Quero começar o ano de 2018 com uma nova série de mensagens conectada, ligada com essa ideia de ano novo, porque todo ano que começa nós temos aquela lista de desejos, desejos muitas vezes que se estendem por muitos anos e não vamos cumprindo e cada ano que se renova nós temos essa esperança ou essa ilusão de que nesse ano novo ano tudo será diferente, nós vamos realizar tudo aquilo que nós desejamos. Por isso, eu gostaria de falar sobre como obter o que você realmente quer. E a pergunta óbvia, para começar a nossa série, a pergunta é a seguinte, é o que você quer? O que você quer? O que você quer? Todo mundo quer alguma coisa. E você vai ter respostas diferentes para essa pergunta em cada momento diferente da sua vida. Então quando você tinha 16 anos, você respondeu essa pergunta de uma maneira diferente de quando tinha 18 anos. Você aos 25 responde essa pergunta diferente do que quando você tem 35, 40, 45, 55, cada momento da vida você vai querer coisas diferentes. Parece também que quanto mais velho nós vamos ficando, menos talvez nós vamos querendo, mais clareza sobre as coisas nós vamos obtendo o que realmente importa, o que nós realmente valorizamos. Talvez para você a pergunta não seja o que você quer, mas talvez a sua pergunta seja quem você quer. Talvez você está sozinho e você sente o desejo de conhecer alguém e você tem vivido essa luta interior, esses questionamentos, alguns medos e talvez você pense que 2018 pode ser o ano da bênção. Uma pessoa me marcou, uma pessoa aqui da igreja me marcou num vídeo de um homem que estava orando e enquanto ele orava ele dizia, Deus eu tenho o melhor emprego do mundo, eu tenho um grande salário, muito dinheiro, mas eu não tenho alguém que me dê amor e que me dê carinho. Ele ficava orando isso na igreja de coração sincero e os crente mancão do lado pegaram o celular e começaram a filmar o cara falando isso e jogaram na internet para todo mundo ver, a coisa é muito engraçada, mas talvez você é alguém que está aqui hoje por causa disso, talvez você veio aqui porque você quer algo ou você quer alguém, alguma coisa ocupa o seu coração, alguma coisa te deixa ansioso, você está em busca de algo, mas essa questão, o que você quer ela é muito interessante e ela é muito complicada, porque no nosso querer existem alguns problemas, algumas dificuldades com aquilo que nós queremos, eu quero te mostrar isso, primeiro problema do nosso querer é que independente daquilo que você quer, seja com 15, 20, 30, 50 anos, nós sempre queremos o que queremos do nosso jeito, nós queremos que as coisas aconteçam da maneira que nós entendemos que elas devem acontecer, nós queremos que tudo seja do nosso jeito e aí nós tentamos convencer as pessoas a fazer as coisas do nosso jeito, você tenta convencer ele, você tenta convencer ela, você tenta convencer todos e você força a barra para conseguir o que você quer, se for preciso você grita, se for preciso você ameaça, se for preciso você chora, você faz o que for preciso você esperneia e aí quando você consegue o que você quer você tem isso, mas isso perdeu a graça, porque você perdeu todo mundo, você passou por cima do outro, passou por cima da outra, talvez isso tenha acontecido no seu casamento, talvez isso tenha acontecido no seu trabalho, talvez isso tenha acontecido na sua vida, você tem encontrado problemas porque você sempre quer as coisas do seu jeito e você faz de tudo para conseguir isso, um outro problema do nosso querer é que nós sempre queremos em tudo, prazer constante e quando eu falo prazer constante eu sei que na sua mente talvez já vem logo sexo, mas prazer constante não é apenas sexo, há muitos tipos diferentes de prazeres, por exemplo, pra alguém que tem a mentalidade de gordo como eu, a comida é um prazer, talvez você gosta de comer aquele hambúrguer maravilhoso, entendeu? Você está aqui me ouvindo falar, mas na sua cabeça existe um hambúrguer, se você é como eu, você tem isso na sua cabeça agora, eu penso o tempo todo em comida, a Nath fala assim amor, o que acontece com você? Você termina de comer, está pensando em comida, a próxima, talvez um prazer diferente para você seja as férias, você vive para as férias, você trabalha para isso, é isso que te dá prazer, talvez você gosta de viajar, talvez seja uma espécie de entretenimento, você gosta de assistir filmes, você gosta de entrar no Netflix e nessas férias, nesse ano novo, você aproveitou para assistir várias temporadas da sua série preferida, talvez um prazer para você seja jogar videogame, talvez o seu prazer seja o álcool, seja lá o que for, talvez um esporte, um tipo de passatempo, fotografia, é algo que lhe traz prazer, algo existe para atrair todos os prazeres, nós queremos prazer, nós queremos prazer, mas existe algo muito complicado quando nós falamos sobre esse prazer constante, o prazer em si não é errado, mas essa busca por prazer muitas vezes nos coloca em problemas, porque os prazeres que nós buscamos, sejam eles bons ou ruins, legais ou ilegais, prazer é uma coisa que vicia e quando nós nos vemos viciados no prazer, nós acabamos num ciclo interminável de mais e mais e você passa a ser controlado, dominado por isso, prazer que vicia acaba com o prazer e não é isso que nós queremos, então uma coisa que pode até ser boa acaba se tornando uma coisa ruim e destrói o nosso prazer ou pior do que isso começa a nos controlar, então sempre que nós queremos esse prazer constante, há o perigo de se tornar um vício, nós acabamos viciados nisso e somos controlados por isso e isso destrói a nossa vida, uma terceira coisa, um terceiro problema do nosso querer é que seja lá o que nós queremos, nós queremos agora, nós somos uma geração imediatista, nós somos uma geração impaciente, nós somos a geração miojo que gosta das coisas instantâneas, então por mais que nós tenhamos uma meta futura a longo prazo, nós acabamos não conseguindo realizá-las porque o nosso querer agora nos atrapalha, deixa eu dar um exemplo pra você, esse final de ano eu engordei pra caramba, eu perdi os limites na comida e agora a gente precisa correr atrás do prejuízo, mas eu já coloquei a meta, eu já falei pra Nath, esse ano vai ser diferente, eu quero terminar o ano, eu quero terminar 2018 fit, então o projeto de 2018 além de outras coisas, na área da saúde eu quero terminar 2018 fit, mas o que eu quero quando eu sair do culto aqui essa noite é comer um hambúrguer, porque eu mereço, eu trabalhei, entendeu? E foi um culto na manhã, o culto da noite e foi um culto bacana, um culto especial, amor eu acho que eu mereço, entendeu? Então os nossos prazeres, aquilo que nós queremos agora, acaba atrapalhando aquilo que nós queremos lá na frente, então os nossos desejos, eles estão em conflitos, o que nós queremos entra em conflito com o que nós queremos agora, nossos desejos momentâneos conflitam com nossos desejos a longo prazo, talvez você quer muito algo na sua vida, você quer conquistar aquilo e você precisa lutar para conquistar aquilo, seja financeiramente ou seja como for, mas os teus prazeres momentâneos, desejos, o teu querer agora acaba te impedindo, acaba te destruindo, um outro problema do nosso querer é que nós nunca estamos satisfeitos, nós sempre queremos mais, uma vez perguntaram para o grande empresário Rockefeller nos Estados Unidos, um bilionário, perguntaram para você quanto é o suficiente e ele disse mais, isso é verdade sobre nós, nós sempre queremos mais, mais dinheiro, mais bens, mais reconhecimento, uma posição cada vez mais alta e nós o tempo todo nos enganamos dizendo, não, quando eu chegar aqui, quando eu tiver isso, quando eu conquistar isso, se eu tiver, aí sim, então eu estarei satisfeito, aí está bom, mas isso é uma ilusão, eu lembro de situações assim quando eu era criança e eu chegava para o meu pai, naquele meu impulso, naquele ímpeto eu dizia, pai, aquilo é tudo que eu quero na minha vida, tudo pai, é que eu preciso daquele brinquedo, eu preciso daquele jogo e quando eu tiver aquilo, então nada mais eu vou precisar na minha vida e aí então depois de trabalho, de tempo, seu pai conquista ou você vai lá e conquista e você tem aquilo e passa uma, duas semanas, aquilo perde a graça nós conquistamos, mas nós acabamos cada vez viciados e querendo mais é um ciclo interminável, nunca estamos satisfeitos, é um ciclo sem fim então essa história do que nós queremos, dos nossos desejos, isso é algo muito complicado como disse o autor C.S. Lewis, dos maiores escritores cristãos, considerado o maior escritor do século passado esse homem é um cara muito interessante porque ele não cresceu numa igreja como nós, pelo contrário, C.S. Lewis ele era ateu, ele era agnóstico e ele cresceu dessa maneira, ele foi para a guerra e depois vendo as coisas na guerra e olhando para a sua vida ele descobriu que nada daquilo fazia sentido, ele era tão triste então ele conta que ele teve um encontro com Deus e ele conta isso num livro chamado Surpreendido pela Alegria a história de como ele conheceu a Deus e entregou a sua vida a Deus e ele se tornou um grande homem porque ele não tem aquela mente tradicional daquilo que nós achamos como as coisas são o C.S. Lewis ele traz visões diferentes a respeito de assuntos diferentes e a sua visão sobre o inferno, ela é no mínimo interessante existe um livro que ele lançou chamado O Grande Divórcio aqui no Brasil esse livro se chama O Grande Abismo em que ele vai falar sobre a diferença do céu e do inferno e ele vai falar sobre isso de uma maneira fantasiosa como ele faz nas suas histórias mas trazendo verdades no meio de tudo isso trazendo imagens no meio de tudo isso com as quais nós nos identificamos e entendemos então ele diz o seguinte sobre o inferno que o inferno é um lugar onde todos conseguem o que querem apenas pensando nisso o inferno é um lugar onde todo mundo vai ter o que quiser apenas pensando, querendo e pum as coisas acontecem bom, peraí eu pensava que isso aqui era a definição do céu não é? eu pensava que o paraíso seria esse lugar onde qualquer coisa que eu quisesse ou pensasse pum instantaneamente estaria ali então você estaria encostado lá numa nuvem curtindo um anjo tocando harpa aquela música linda e de repente você fala assim puxa, me bateu uma vontade de tomar uma coca-cola ouvindo esse anjo e aí você pensaria pum, aquela coca-cola que chega a molhar a sua cara porque o gás está assim gelo e limão dentro e eu tenho uma definição diferente de céu e inferno para mim o céu vai ter coca e o inferno vai ter pepsi vá para o céu tá bom? mas na verdade é no inferno como C.S. Lewis diz que na verdade essa ideia que nós temos que todos os nossos desejos realizados é algo bom não é algo bom isso traria o inferno para a nossa vida isso traria o inferno para a vida das outras pessoas é isso que tem acontecido é muito interessante essa visão do C.S. Lewis porque satisfazer todos os nossos desejos é algo extremamente perigoso e talvez você diz puxa então o que eu faço? essa é a visão que a Bíblia nos traz eu quero te mostrar o que Tiago disse no capítulo 4 do seu livro no versículo 1 ele disse sobre esse assunto e Tiago é muito interessante também porque ele é irmão de Jesus e Tiago ele não acreditava em Jesus Tiago ele sempre duvidou de Jesus ele olhava para o seu irmão que se achava o próprio Deus e dizia uma porção de coisas loucas e ele pensava meu irmão é louco da cabeça ele não bate bem só que um dia Tiago viu a ressurreição ele viu a crucificação e viu a ressurreição ele viu Jesus ressuscitado então isso transformou a sua vida de tal maneira que ele se tornou um líder na igreja de Jerusalém e ele foi morto por pregar o evangelho em Jerusalém e o túmulo de Tiago foi encontrado em Jerusalém e data do século I com a inscrição da família de Jesus você pode procurar no Google ou visitar isso lá naquela região você vai encontrar o túmulo e os ossos de Tiago e Tiago que foi transformado porque ele entendeu quem Jesus Cristo de fato era ele escreveu esse livro tão bom tão prático sobre a vida cristã e sobre o mundo e sobre a nossa vida e ele disse o seguinte sobre aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos ele disse de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês de onde que vem as guerras de onde que vem as contendas que existem entre vocês porque talvez você fica pensando bom guerra primeira guerra mundial segunda guerra mundial talvez a terceira guerra mundial agora entre Coreia e Estados Unidos da onde que vem as guerras mas não só as grandes guerras as pequenas guerras as contendas os conflitos as brigas as discussões de onde vem essas nossas desavenças de onde vem esses nossos conflitos de onde vem essa dificuldade que nós encontramos nos relacionamentos essa é a pergunta de Tiago e ele responde dizendo com uma pergunta retórica ele diz não vem das paixões que guerreiam dentro de nós dentro de vocês não vem desse nosso querer não vem desses nossos desejos dessa busca nós passamos por cima nós fazemos o que for necessário nós queremos 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 e se você não me atende então eu brigo eu luto eu guerreio eu xingo se nós formos dominados por aquilo que nós queremos e existe uma grande chance de você ser dominado pelo desejo se nós formos dominados pelo desejo nós viveremos em guerra e Tiago aqui ele descreve no seu capítulo 4 três guerras que são criadas pelo desejo na nossa vida a primeira guerra criada pelo desejo na nossa vida é uma guerra contra mim mesmo ele diz nesse versículo as paixões que guerreiam dentro de vocês você já percebeu isso acontecendo dentro de você essa coisa louca de que um dia eu acordo feliz outro dia eu acordo triste um dia eu quero isso outro dia eu não quero mais isso eu quero aquilo um dia eu acordo apaixonado outro dia eu acordo não mais apaixonado um dia eu acordo amando você no outro dia eu acordo detestando você ou seja nós vivemos uma guerra interior uma luta às vezes nós queremos muito algo eu tenho desejo de emagrecer mas ao mesmo tempo agora eu quero comer ou seja é uma luta são paixões são desejos que guerreiam dentro de nós constantemente e acabam nos atrapalhando desejos que acabam nos sabotando foi isso que Paulo disse em Romanos capítulo 7 versículo 15 Paulo disse o seguinte eu não entendo o que eu faço eu não entendo porque eu não faço o que eu desejo mas o que eu odeio Paulo está falando sobre essa dificuldade que ele vive de que eu quero isso mas eu não consigo fazer isso porque eu acabo fazendo isso agora meus prazeres desejos momentâneos acabam atrapalhando aquilo que eu quero lá na frente ele está falando sobre essa guerra essa luta interior e talvez você está dizendo poxa é verdade eu sinto isso e isso não é só uma realidade no seu coração e na sua vida isso acontece na minha vida também eu me sinto assim eu vivo isso dia após dia ano após ano e mais o apóstolo Paulo um grande homem de Deus perseguidor da igreja mas depois que entendeu quem Cristo era se rendeu e se tornou um grande homem de Deus escreveu praticamente todo o novo testamento mas esse grande homem de Deus diz eu vivo uma luta interior dia após dia eu não entendo o que eu faço eu não entendo quem eu sou eu não entendo porque tanta dificuldade dentro de mim porque eu não faço o que eu desejo mas eu faço o que eu odeio essa guerra interior que nós vivemos constantemente a bíblia diz que o espírito está pronto mas a carne é fraca no meu espírito eu quero obedecer a Deus no meu espírito eu quero viver a vontade de Deus eu quero viver o plano de Deus mas a minha carne é fraca ela acaba fazendo o oposto eu sou sabotado é uma guerra contra mim mesmo dentro de mim a verdade a verdade é que eu e você temos dormido com o inimigo eu sou o inimigo você é o seu próprio inimigo a bíblia quando fala sobre isso ela está se referindo a nossa velha natureza que dentro de nós continua querendo exatamente aquilo que é contrário a Deus todos nós vivemos isso todos nós somos tentados o tempo todo todos nós somos arrastados pelo desejo primeira guerra criada é uma guerra contra mim mesmo a segunda guerra criada é uma guerra contra as pessoas porque se não bastasse a guerra que vivemos interiormente essa guerra se estende além de nós e ela acaba afetando as pessoas ao nosso redor o versículo 2 Tiago diz vocês cobiçam coisas e não as tem porque vocês cobiçam 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 querem 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 e vocês nunca tem o que querem nunca tem o suficiente e nesse anseio nesse desejo de satisfazer vocês não tem limites vocês vão além do que deveriam vocês são capazes de matar vocês invejam mas não conseguem obter o que desejam então vocês vivem a lutar e lutar e fazer guerras e talvez você olha para isso e diz não Tiago mas tudo bem eu cobiço eu tenho essa dificuldade com os meus desejos mas eu não mato eu nunca matei peraí Tiago quando ele está falando sobre matar Tiago está usando uma hipérbole é uma espécie de exagero para mostrar aquilo que acontece nas nossas vidas porque matar não é apenas dar um tiro em alguém mas matar é quando nós destruímos um relacionamento Jesus Cristo quando ele disse sobre os dez mandamentos ele disse não adulterarás mas ele disse se você olhar por teu irmão com desprezo você já matou se você tiver ódio em seu coração por seu irmão você já matou se você soltar palavras contra o seu irmão você já matou se você sair falando mal do seu irmão você já matou um relacionamento você está destruindo um relacionamento então matar aqui não é só dar um tiro mas matar é quando nós vivemos essas coisas no nosso casamento quando nós vivemos isso na nossa vida dentro da igreja dentro do trabalho nós vivemos matando destruindo relacionamentos porque aquela pessoa não me deu o que eu queria porque aquela pessoa não correspondeu as minhas expectativas o que eu mereço o que eu acho que eu mereço então o que Tiago está dizendo é que em todos nós existe um grande pacote é um barril cheio nós somos um barril de desejos uma cesta cheia de desejos e esses desejos lutam dentro de nós e presta atenção esses desejos são a fonte de toda nossa atenção nos relacionamentos a fonte de todos os problemas no seu casamento a fonte do conflito entre você e seu filho a fonte do conflito entre você e seu pai a fonte do conflito entre você e seu cunhado sua cunhada ou quem quer que seja a fonte são esses nossos desejos nós queremos e quando você não consegue o que quer então existe conflito a fonte das brigas é sempre eu quero algo que eu não estou recebendo então eu discuto com você então eu brigo com você então eu grito com você então eu vou ferir você para que você entenda que eu tenho um desejo eu quero algo e eu quero que isso aconteça seja realizado eu quero ser satisfeito por isso que Tiago está dizendo e que você precisa entender é que se você viver de acordo com o seu coração se você viver de acordo com aquilo que você acha que quer desastres serão inevitáveis guerras serão inevitáveis na sua vida na sua carreira no seu casamento na sua família então o que eu quero que você entenda hoje no nosso início da série é que você entenda o que está acontecendo no fundo do seu coração e da sua mente em termos do que você deseja e o que está acontecendo é o seguinte eu e você nós temos o potencial de destruir aquilo que é mais importante para nós por isso o Tiago está dizendo você cobiça mas não consegue ter porque no final do dia se você até conseguiu o que queria você descobre que aquilo não é mais o que você queria nós obtemos o que queremos agora mas isso não é o que nós queremos mais tarde nós temos o que nós queríamos mas isso acaba arruinando o relacionamento e agora nós nem mais gostamos disso que nós temos você tem mas isso não é o suficiente você quer mais e você não consegue ficar satisfeito é um ciclo sem fim e você vive brigando achando que merece isso e você quer isso e merece ser tratado assim eu quero eu quero eu quero a terceira guerra que nós vivemos é uma guerra contra Deus Tiago continua dizendo vocês não tem porque não pedem quando pedem não recebem pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres o texto está se referindo a Deus porque bastava você ter pedido a Deus e Deus te daria Deus não é poderoso nós cantamos isso aqui Deus é poderoso você podia ter pedido daí talvez você fale assim bom Tiago eu não perguntei para Deus porque eu já sei o que Deus vai dizer não é assim é que nem quando um filho falar isso para o seu pai bom eu eu não vou nem te perguntar pai porque eu já sei que você vai dizer não com Deus é mais ou menos assim às vezes a gente acaba nem conversando com Deus sobre isso em nossas orações porque nós sabemos que nós estamos errados e que estamos pedindo às vezes por motivos egoístas e Deus na sua bondade e sabedoria e onisciência graças a Deus ele não responde muitas das nossas orações eu vi uma pessoa postar no Instagram ontem o seguinte eu desejo eu oro para que Deus realize todos os seus desejos no ano de 2018 meu amigo isso não é coisa de Deus graças a Deus que Deus não responde todas as nossas orações graças a Deus que Deus diz não para as muitas das nossas orações porque se Deus tivesse dito sim se Deus tivesse me dado tudo o que eu queria na minha vida hoje com certeza eu não estaria aqui porque uma das coisas que eu quis muito na minha vida a primeira delas era casar com a Sandy quando eu era um adolescente quando eu era um adolescente na minha igreja a galera toda era apaixonada pela Sandy e nós fazíamos culto de oração para orar pela conversão da Sandy se Deus tivesse respondido essa minha oração hoje eu não estaria aqui eu estaria cantando dig dig joy dig joy vou embora graças a Deus se Deus tivesse respondido minhas orações hoje eu não estaria aqui porque eu estaria surfando em algum lugar perdido por aí se Deus tivesse respondido minhas orações com 13 anos eu já estaria dirigindo uma Ferrari graças a Deus que Deus não responde as nossas orações porque nós pedimos por motivos errados nós pedimos sem sabedoria nós pedimos para gastar em nossos prazeres são pedidos e desejos egoístas a verdade é que nós não sabemos o que realmente nós queremos nós não sabemos porque você não sabe o que você realmente quer porque você e eu estamos tão distraídos com o que nós queremos agora com os nossos desejos e apetites estamos tão distraídos com aquilo que nos é oferecido para satisfazer os nossos desejos e atenuar os nossos apetites que nós acabamos não conseguindo realmente entender o que queremos de verdade o que realmente valorizamos o que realmente é importante para nós o que realmente nós precisamos talvez você você diz tá bom Tiago eu já entendi tudo isso mas a pergunta é porque eu estou em guerra com Deus eu só tenho desses desejos eu estou vivendo essa luta mas eu não estou em guerra com Deus como eu posso estar em guerra com Deus Tiago diz que se você se você vive essa luta e você tem dado atenção vazão você tem buscado satisfazer esses desejos momentâneos você está em guerra com Deus porque existem alguns inimigos de Deus e quando você se faz amigo desses inimigos você está contra Deus e ele continua dizendo versículo 4 ele diz adúlteros o que é um adúltero se não alguém que traiu ele diz você é um traidor você não sabe que amizade com o mundo é inimizade com Deus quem quer ser amigo do mundo se face inimigo de Deus então aqui ele começa a descrever alguns desses inimigos de Deus e o primeiro que ele descreve é o mundo ele diz a amizade com o mundo é inimizade com Deus e quando ele fala aqui sobre mundo ele está falando de mundo no sentido ético sobre essa sociedade corrupta que nós vivemos uma cultura que é anti Deus uma cultura que ela até fantasia ai Deus é bonitinho Deus é legal mas na verdade é uma cultura avessa a Deus uma cultura rebelde uma cultura que anda na contramão daquilo que é o plano de Deus a vontade de Deus e esse mundo a Bíblia diz que esse mundo que é controlado pelo diabo Deus desta era segundo Coríntios 4,4 diz que o diabo é o Deus desta era o mentor desse mundo o mentor dessa cultura a Bíblia diz o mundo jaz no maligno então esse mundo é controlado por esse inimigo por essa força contrária que quer exatamente nos distanciar de Deus nos levar para longe de Deus o mundo quer te dar tudo o que você quiser o mundo quer que você compre tudo o que você deseja e o mundo irá fornecer tudo o que você quiser e fará de tudo para distrair você do que realmente importa o que vai acabar te roubando do que realmente você quer por isso a mensagem da Bíblia a mensagem de Deus para nós revelada na sua palavra é uma mensagem contra a cultura por isso Deus disse que o caminho que conduz a perdição é largo mas o caminho que conduz a salvação ele é estreito porque é um caminho difícil é um caminho contra a cultura a maioria das pessoas está indo na direção do seu coração está indo na direção do seu desejo dos seus apetites das suas vontades e dizendo que isso é lindo que isso é maravilhoso e dizendo que não existe o que é bom o que é ruim não existe certo o errado existe o que é bom para você o mundo que diz siga o seu coração o mundo não pense nunca vai pensar como a gente para eles isso é um absurdo por isso Jesus disse que eles iriam nos odiar porque aí você vai ver na televisão eles dizendo não mas eu sou assim eu sinto assim e é bonito ser assim eu sou diferente eu quero viver desse jeito e quem tem algo a ver com isso o que importa é o ser feliz mas a palavra de Deus nos mostra que esse não é o caminho não é esse o caminho não é essa a verdade existe sim o que é certo e errado existe aquilo que é bom para você e aquilo que não é bom para você e você nós não sabemos o que é bom para nós nós temos essa dificuldade de entender o que realmente é bom para nós e veja não há nada errado em desejar uma vida prazerosa Deus quer que nós tenhamos prazer o seu reino será um lugar maravilhoso de prazer Deus nos dá coisas boas para nossa satisfação mas quando Tiago fala sobre essa amizade com o mundo ele está falando sobre ter uma amizade com o mundo às custas da sua amizade com Deus ou seja você abre mão dos seus princípios e valores você começa a assimilar a cultura desse mundo você faz isso às custas do que é a vontade de Deus você fere a vontade de Deus você fere os princípios de Deus então nós começamos a assimilar essa cultura e nós temos o costume de assimilar e nós começamos a nos acostumar com isso e nos amoldar a isso achando que é normal achando que é legal achando que é bonito achando que é um discurso politicamente correto nos fazemos amigos do mundo porque estamos vivendo ferindo a vontade de Deus o plano de Deus a verdade de Deus nós nos colocamos do outro lado e nós vivemos ali buscando realizar e satisfazer os nossos apetites e vontades satisfazer o nosso coração e o que Tiago está dizendo é não dá pra ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo você precisa escolher a quem você vai servir a quem você vai obedecer quem vai controlar a sua vida mas existe um segundo inimigo que é nos mostrado nesse texto que é a nossa carne que nos leva a essa guerra contra Deus e contra as pessoas e contra nós mesmos essas paixões que guerreiam dentro de nós é a nossa velha natureza nós fomos salvos por Jesus fomos fomos justificados plenamente mas somos transformados lentamente recebemos o Espírito de Deus em nossas vidas estamos sendo transformados dia após dia mas vivemos essa luta interior porque a nossa carne tem essa inclinação para o mal nós temos uma inclinação para o mal desde o dia em que o pecado entrou no mundo nosso desejo foi orientado na direção contrária de Deus e tudo aquilo que desejamos muitas vezes exatamente nos leva nos afasta de Deus paixões guerreando dentro de nós e não entendemos o que queremos não sabemos o que somos não sabemos o que queremos como Paulo nós dizemos eu não entendo o que eu faço o que eu quero eu não consigo mas Tiago continua dizendo e falando sobre o último inimigo nós temos os inimigos o mundo a carne e o diabo que eles sabem dessa nossa inclinação que sabe da nossa dificuldade e querem nos afastar de Deus e ficam nos tentando o tempo todo nos fazendo assimilar aquilo que eles falam e nós vamos nos tornando amigos disso achando bonitinho achando legal mas nós precisamos resistir ao diabo que é o mentor dessa cultura que é o Deus desta era o mundo jaz no maligno Efésios capítulo 6 diz o diabo anda ao redor de vocês procurando a quem possa devorar o diabo quer te dar tudo o que você deseja talvez quando você lê esse texto de Efésios você pensa uau parece um leão o diabo é como um leão ele quer me devorar talvez ele não seja como um leão talvez ele seja como aquele carro dos sonhos talvez ele seja como aquele corpo perfeito que você busca ele quer te devorar de uma maneira diferente ele quer te devorar te dando tudo o que você deseja porque ele sabe que quando você tiver aquilo você vai se tornar viciado você vai ser controlado você vai ser dominado você nunca vai estar satisfeito e você vai querer mais e mais e mais e você vai afundar por isso quando aquela artista famosa no nosso país a Xuxa ela disse tudo o que eu quiser o cara lá de cima vai me dar isso está errado eu quero corrigir tudo o que eu quiser é o cara lá de baixo que vai me dar é ele o diabo quer tirar tudo o que você deseja e de tudo que nós desejamos a coisa preferida do diabo é a vaidade é o orgulho e ele nos tenta o tempo todo nessa área dizendo você precisa se tornar alguém você precisa ser reconhecido você precisa de mais reconhecimento você precisa ter para ser alguém porque as pessoas nunca vão entender que você é alguém se você não andar com aquele carro se você não se vestir assim se você não tiver uma vida assim se você não postar fotos das suas férias no Instagram no Facebook as pessoas não vão te respeitar ele vai nos tentando nos influenciando por isso nesse início da nossa série o que eu quero dizer nesse início de ano na sua lista de quereres na sua lista de desejos o que eu digo para você é cuidado com o que você quer cuidado com o que você deseja o que a Bíblia está dizendo é nossos desejos são perigosos nossos desejos são enganosos nesse anseio de satisfazer o desejo o apetite muita gente se perdeu isso pode acontecer comigo e com você a qualquer momento conheço pessoas que passaram a vida correndo atrás disso talvez você conhece alguém assim também pessoas que no final da sua vida chegaram no topo e descobriram que aquilo não era nada foi isso que aconteceu com Salomão um homem que disse eu decidi correr atrás daquilo que eu quero eu não vou negar nada que meu coração quiser e ele conquistou ele teve tudo 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 que nós julgamos que é o máximo da experiência humana o último degrau da realização da satisfação e sabe qual foi a descoberta dele quando ele chegou lá tudo sem sentido foi correr atrás do vento e é isso que acontece com essas pessoas nesse momento final da vida ali chega a clareza e eles percebem que nada daquilo importava e eles percebem o que realmente é importante mas eles já não tem mais a oportunidade de viver porque desperdiçaram a vida Salomão desperdiçou a sua vida por isso ele escreveu um livro dizendo não vivam como eu vivi a vida não faz sentido é tudo vaidade é correr atrás do vento cuidado com o que você quer não desperdice a sua vida caindo numa armadilha armadilha que muitos de nós estamos vivendo hoje porque estamos porque estamos tão distraídos com os nossos desejos momentâneos que não temos aproveitado e curtido o prazer eterno a felicidade completa que está em outro lugar que está em outro mundo e aí talvez você diz tá bom tchau ok eu entendi então o que eu faço bom essa série é sobre isso nós estamos só no início da nossa série vem muito pela frente nós vamos responder essa pergunta olhando pra diversas áreas da nossa vida mas eu quero começar o ano dando uma dica uma pessoa me fez essa pergunta no dia 1º de janeiro pastor qual é a sua palavra pra nós e eu falei uma palavra que era exatamente isso e nem sabia que ia pregar sobre isso ainda mas foi a palavra de Tiago encerrando esse texto Tiago diz portanto portanto é a conclusão diante do que eu coloquei aqui diante do nosso desejo diante de nossas guerras diante de nossas contendas e conflitos diante dos nossos inimigos diante da vida que é tão perigosa diante de tudo isso portanto a conclusão é submetam-se a Deus submetam-se a Deus renda-se essa palavra submetam-se é é uma palavra um termo militar e ela traz a ideia de você se colocar no seu lugar se você é um soldado você assume a sua posição como soldado você não tenta bancar uma de comandante ou de general porque isso vai trazer problemas pra sua vida você reconhece a autoridade daquele que está acima de você e você se rende a ele você confia nele você se rende incondicionalmente você em outras palavras você deixa Deus ser Deus o que Tiago está dizendo pra você pra mim é deixa Deus ser Deus ele é Deus Deus não é nosso inimigo você não pode vê-lo assim Deus é o maior interessado que você tenha o que você realmente quer o que você realmente precisa o que realmente vai poder satisfazer feliz e fazê-lo feliz mas o motivo pelo qual Deus não te dá hoje as coisas que você tem pedido é porque ele sabe que essas coisas só vão te satisfazer temporariamente ele sabe que nós não sabemos o que nós realmente queremos Deus nos vê na sua sabedoria onisciência e poder ele nos vê perdidos nesse ciclo interminável nesse ciclo sem fim de satisfazer os nossos desejos portanto você precisa se submeter a Deus porque se você não fizer isso se você não reconhecer que ele é Deus você nunca vai entender o que realmente você quer até você saber sobre ele e nele porque você foi criado porque ele te criou e para que ele te projetou para o que você foi feito como você funciona é ele que sabe foi ele quem criou o seu coração a sua alma foi ele quem soprou o ruar o espírito dele dentro de você a vida que existe dentro de nós vem dele por isso eu tenho uma ótima notícia uma ótima notícia é que o que você quer o que você realmente quer está em um lugar e nós vamos olhar para esse lugar nós vamos buscar entender isso durante a nossa série mas o que eu quero que você guarde desde já é que o que nós realmente queremos está escondido em um reino que raramente exploramos o que realmente queremos está escondido em um reino que raramente exploramos Jesus falou sobre esse lugar para os seus discípulos ele falou sobre isso para as multidões nos evangelhos Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e ele ao fazer isso ele nos falou sobre esse lugar um lugar diferente um lugar maravilhoso um lugar sem dor um lugar que nós não somos capazes de imaginar um lugar que nós não somos capazes de ver mas um lugar maravilhoso e ele disse ele disse que ali nós teríamos o que realmente nós queremos e ele disse que o nosso desejo precisava ser orientado nessa direção na direção desse lugar na direção desse reino ansiar esperar colocar a razão da nossa vida nesse reino ele disse em Mateus 6 33 ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas nesse mesmo texto ele disse que você não precisava se preocupar com o que você quer porque o Pai Celestial sabe o que você precisa basta confiar no seu Pai Celestial por isso entenda de uma vez por todas o que nós realmente queremos está escondido em um reino em uma pessoa que nós raramente buscamos e a razão da sua vida precisa estar nisso a razão da sua vida não pode ser o seu filho a razão da sua vida não pode ser as férias ou o seu trabalho a razão todas essas coisas são boas todas essas coisas são dádivas que Deus dá mas não construa com essas coisas uma relação que deveria ser a sua relação com esse Deus que te dá por isso a melhor coisa que você pode fazer nesse ano é começar o ano buscando essa pessoa e esse lugar esse reino como disse C.S. Lewis sobre esse lugar ele disse se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo sabe porque você tem vivido esse ciclo interminável porque você ainda não aprendeu a orientar o teu desejo na direção certa e satisfazer os teus desejos e o teu querer no lugar certo na pessoa certa e é sobre isso que nós vamos falar nessa série por isso para refletir e praticar em primeiro lugar o que você quer o que você quer quais são os teus desejos em 2018 será que isso realmente vai satisfazê-lo ou só fará você querer mais e mais e mais segundo lugar quem controla a sua vida sua vida é controlada por Deus por Deus ou por suas próprias vontades quem domina a sua vida quem está sobre você dirigindo a sua vida a sua vida é dirigida por aquilo que você quer por aquilo que você deseja que acha que vai satisfazer a sua sede e a sua vontade ou a sua vida é dirigida por Deus e pela sua vontade pelos seus princípios você obedece a Deus ou obedece ao desejo você é amigo de Deus ou é amigo do mundo amigo do seu desejo amigo do seu coração mais amante dos prazeres do que amigos de Deus como disse Paulo Timóteo em 2 Timóteo 13 mais amante mais amante dos prazeres mais amigo dos prazeres do que de Deus terceiro e último o meu desafio para você nesse início de sério deixe Deus assumir o seu devido lugar no seu coração e na sua vida entregue o controle da sua vida Deus entregue o controle do seu coração reoriente o seu desejo o seu querer na direção dele renda-se ao bom pai a boa notícia é que nós temos um pai tão bom tão bom um pai que ama você um pai que nos diz que não há o que temer que ele é soberano que ele está no controle de nossa história no domínio da história de nossas vidas e nós podemos nos render a ele e orientar a nosso desejo na direção do seu reino desse lugar que ele preparou para nós na sua pessoa em quem ele é esse é o meu desafio meu desafio é submeta-se a Deus renda-se eu não sei qual é a lista que você fez nesse início de ano mas o que eu quero dizer talvez você pode riscar tudo isso e você pode dizer Deus eu vou começar de novo o que o Senhor tem para mim o que o Senhor quer de mim fecha os teus olhos eu quero te convidar a orar isso agora eu quero te convidar a refletir nas lutas que você tem vivido interiormente em seus relacionamentos com outras pessoas ou com Deus essa batalha que você está vivendo talvez você foi sabotado pelo desejo talvez você tem buscado esse prazer constante você está viciado você se perdeu talvez hoje você se vê controlado pelo seu coração mas há uma nova chance e essa chance começa em se render a Deus se submeter submeta-se a Ele ore a Deus agora clamando e Deus virá te salvar diga Pai Tu és o meu tudo Tu és o que eu preciso Tu és o que eu realmente quero Pai Pai querido Pai eterno Pai amoroso nosso Deus soberano todos nós concordamos hoje aqui que são as nossas que nossas brigas e lutas Deus elas decorrem dos desejos que guerreiam dentro de nós mas nós queremos ver além disso além do nosso desejo além do nosso apetite nós queremos ver Deus o que realmente nós queremos e precisamos e o que nós oramos e o que eu oro aqui Deus é para que nas próximas semanas buscando responder essas perguntas Deus buscando a Tua Palavra buscando a Tua Vontade o Teu Espírito que o Senhor nos ajude a descobrir o que realmente nós queremos e nos dê olhos para ver nos dê ouvidos para ouvir e nos dê coragem Deus de seguir com o que quer que seja que Você nos revelar e eu oro por cada um aqui nessa manhã nessa noite Deus clamando por ajuda clamando por socorro com o desejo de se libertar e viver uma nova vida em Ti que o Senhor vá ao encontro de cada um e nós pedimos tudo isso Deus nós pedimos tudo isso no nome incomparável no nome maravilhoso no nome lindo de Jesus amém 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 amém